A Casa do Fitness nasceu para facilitar e ajudar a vida das pessoas que querem treinar. Tem que mirar onde a gente quer chegar. Espero que você floresça, que você estude, que você evolua, porque esse é o objetivo. A gente realmente acredita que uma vida mais saudável, que precisa de atividade física, é uma vida mais feliz. A CIDADE NO BRASIL Peguei o desafio e falei, vou fazer dessa uma senhora acadêmica. A seleção dos equipamentos, ela já visa um dos nossos objetivos, que é ser referência em site de equipamentos fitness no Brasil. Para todo mundo ficar conhecido, a Casa do Fitness como uma loja de fitness, mas super inovadora. A CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura